Olá pessoal, hoje a equipe Fenoglade está aqui na cidade das flores em Ibuti, na propriedade do Laerte, que é produtor de flores e vice-presidente da flora. Então hoje nós viemos aqui para visitar esse teste que nós estamos fazendo junto com ele, que é para testar a extensão do fotoperíodo na cultura da startse. Porque a startse é uma flor que precisa de um fotoperíodo de 13 horas para que ocorra a indução do florescimento. Só que como nós estamos no outono, agora o fotoperíodo é mais curto, está em torno de 10 horas, então ele não está mais indutivo. Pensando nisso, o Laerte resolveu fazer esse teste aqui para fornecer mais horas de luz para ajudar a planta a florescer. Então, Laerte, conta para nós como é que surgiu essa ideia, como é que aconteceu isso? Bom, essa ideia surgiu pelo fato de que eu comecei a perceber que algumas cultivares sendo plantadas na flora de época, principalmente no caso da Purple, elas não conseguem florescer em um percentual satisfatório. poucas plantas florescem em função do dia que vai encurtando nessa época, porque quando é a época normal, no verão, ela já é uma das mais tardias para florescer. E agora, então, diminuindo o dia, mais difícil seria para ela emitir as asas florais naturalmente. Então, o que é que se fez? Eu me refleti, me relembrei da época que eu atendia muito a produção de crisântomo, que no crisântomo, sim, se utiliza o uso da iluminação artificial para fazer ele produzir o ano todo. Se usa essa técnica. Então, me surgiu a ideia de testar aqui para ver se para a status não funcionaria também. Então, os primeiros testes, então, se fez esse pequeno teste aqui com duas lâmpadas apenas, inclusive uma de cada cor para ver a diferença, uma é amarela, a outra é branca, para ver... E o que foi a minha surpresa? É que algumas plantas responderam a iluminação. Nós estamos aqui com 30 e poucos dias de iluminação junto a essas plantas aqui, que não tinham haste e que agora elas estão, como podem ver, elas emitiram hastes. Então, tenho quase certeza de que a iluminação, sim, será mais uma técnica que nós poderemos utilizar no aperfeiçoamento da produção fora de época, né? Porque a planta está dando a entender que ela aceita. Se ela aceita, nós podemos fazer. Então, aqui, além dessa lâmpada que foi colocada, né, para fornecer a luz, elas também foram vernalizadas numa geladeira, né? Então, aqui é o somatório de duas técnicas. É a técnica da geladeira, que está fornecendo frio artificialmente, e a técnica da lâmpada para estender o fotoperíodo. Exatamente, exatamente, Regina. Essa sequência aí que a gente está fazendo e que, como já foi dito, né? Vários ajustes nós vamos ter que fazer, mas nada que não possa fornecer o sucesso que a gente está esperando com ela, porque ela já está dizendo para nós que ela aceita. Então, vamos fazer as equações que ela precisa. E qual que é a metodologia aqui, Laerte? Qual o horário que vocês ligam essas lâmpadas e até que horário ela fica acesa? Pois é, aqui na nossa região, vamos fazer de conta que elas estão na época de setembro, né? Que seria a época de emissão das ácidos. Bom, em setembro aqui o nosso fotoperíodo é de 13, 14 horas, né? Então, aqui hoje, como todo estado, tranquilo, né? Para nós não é diferente, às sete da manhã ainda é escuro. O dia começa a clarear às sete horas e vai até às cinco. Então, o que é que nós fizemos? Nós botamos a lâmpada aqui nesse primeiro teste e ela liga às cinco horas. Então, ela faz aquele espaço que falta entre o escurecimento do dia e o começo da indução. Então, ela fica ligada até às oito da noite. Já automaticamente, às oito horas ela desliga e que seria a época da primavera, verão, a época normal de escurecimento, né? Então, ela tem dez horas de luz do dia natural, mais três horas de luz artificial, fechando as treze horas que ela precisa para induzir o florescimento. Sim. Sensacional. Dá treze horas de iluminação. E o interessante é isso, que a gente percebeu que próximo aqui a ela as plantas estão diferentes. É sinal. Então, claro, já percebi que vamos ter que fazer algumas adequações. Talvez aproximar mais a iluminação, aumentar o número de lâmpadas, isso aí tudo. Mas a primeira resposta que nós precisávamos, que eu imagino que eu precisava, é saber se ela aceita ou não, se ela responde ou não à iluminação artificial. Está dizendo que aceita. Então, vamos nos aperfeiçoar nessa técnica agora. Isso. Então, pessoal, já dá para ver aqui, perto da lâmpada, uma flor, né? Uma planta que já deu algumas hastes. E aqui também já tem uma amostra de algumas que foram colhidas no dia de hoje, que foram hastes produzidas nesse teste, né? Com o auxílio da lâmpada para a extensão do fototaril. Então, Marta, a equipe Funuglade gostaria de te agradecer, né? Por ter tido essa ideia e fazer essa parceria na produção de estates. A gente precisa cada vez mais de ideias novas para nós melhorar a produção de estates na Intressafra. Então, nós te agradecemos muito a parceria por nos receber. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.